Olá menininho, sou aqui o Guru dos Games jogando Slender Woods, é! Vamos esperar o loading ali, claro, trata-se absolutamente de um jogo de terror, muito suspense, muito slender e, claro, o que vocês mais adoram nessa face da fucking terra, que é ver o Guru dos Games levando vários sustos. Aqui temos Story Mode e Page Collecting Bônus, olha só, vamos no Story Mode, porque parece que há alguma novidade aqui. Load New Game, a história é aquela velha história sertaneja, né? Todo mundo sabe tudo, não precisa perder tempo lendo essas maçãs véia louca aqui. The Evil Dead, estamos aqui numa casa extremamente enfadonhérrima, com uma cortina com vários ácaros aqui, temos um micro-ondas, um pote de sorvete, peguei uma flashing light, aqui nada muito interessante. O que temos aqui? Nada, uma caixa vazia. E, como é que eu faço pra interagir com essa salpuga aqui? Uuuuh, papai, olha aqui uma biciclovis, um latão de fucking lixo. E se eu apagar minha flashing light, ó, é zero de visibilidade, não dá pra ver nada. Então minha casa tá ali mais pro sul, diríamos assim, né, ó. Temos uma bússola dessa vez, uma coisa que é inédita nos jogos, de Slender. São muitas versões. Underground Tunnels, vamos seguir as placas, os universitários e as coisas que nos são dadas aqui. Ai, que nem começou! Eu não me sinto bem, melhor eu voltar pra casa. Vou voltar, né, o que eu vou fazer? Peraí, 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 sul. Era pra cá ou pra cá agora, hein? Ai, 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 agora eu me perdi, hein? Agora eu me perdi. Estou na fucking floresta. Floresta. I should get home. Ah, o ca... Isso, entendi. Oh, that wasn't here before. Quem não tá... Eu tô enroscado. Alguma coisa muito estranha está acontecendo aqui. Oh, espere! Tem uma nota embaixo da minha porta. E o progresso foi salvo. Ela diz... Construction site west. Construction site west. Vamos seguindo ali para os túneis malditos aqui, ó. Construction site west. Vamos ver aqui o que nós podemos aproveitar das construções do oeste. De leste, oeste. De norte, o sul. A onda da galinha é da galinha, zo. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Vixe, maria, o queijo. Nem muito bom entrar aqui não, né? Ah, fé mãe. Nem quero ver. Nem quero ver o que vai acontecer ali, titio A parada é louca e o movimento é verdadeiro, hein Nada é nada até que tudo vire tudo em Slender Você aí, hein Afivele a sua Pampers aí que eu afivela a minha aqui Estou passeando aqui Matthew Mansion Não é bem aqui que eu queria ir não, hein Algumas flores, o que que nós temos aqui? Richardson, não é Richardson? Richardson Eu perdi o fucking túnel agora Matthew Mansion Eu tô girando que nem um boldol com o gol do capeta Que o que acontece? Dá tontura! Dá tontura você ficar girando aqui Aqui temos a mansão do Matthew Mas não é aqui que eu quero vir não Eu quero ir naquelas underground tunnels Vamos Vamos fugir Baby Desse lugar Baby Vamos fugir A salpuga do vovô Que você me... Ah, Slender, não Não, não, não Peraí, 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 peraí Deixa eu seguir aqui a picada do mato Tá me dando um rum capuça aqui nisso aqui Slender tá perto, hein Tô na floresta, Slender tá perto, ele tá cheirando meu sobaco A coisa vai se complicando Muito E o cara não corre nada, ele não consegue dar um sprint esse maldito Um mísero sprint ele não consegue dar Eu tô aqui nos arredores de Slender, por quê? Porque eu tô perdido Vamos chegar lá, vamos chegar lá Finalmente eu cheguei aqui Eu preciso de uma chave pra abrir isso aqui agora Vamos buscar essa chave aqui na marra No meio da floresta aqui Vamos ver aqui Temos uma carriola ali Um trator abandonado Uma pá que eu não consigo pegar Vamos entrar dentro desse casebre louco aqui Aqui não precisa pra não gastar meu flashlight Eu não consigo pegar essas pazinhas Que eu tô louco pra dar uma pazinhada na cara do Slender Beleza Beleza, não se põe na mesa Peguei a chave Que era o que eu precisava E vamos dar o vazare Pô Slender, não faz assim não Me ajuda titio Ah Deixa eu entrar, deixa eu entrar Beleza, vamos adentrar Caramba, minha flashlight tá ruim Que nossa senhora Vamos seguindo aqui Seguindo aqui Obviamente vamos descer O progresso está salvo Ainda bem A salvação é o progresso E o progresso é a salvação A visão é terrível, 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 terrível Não consigo enxergar nada É tudo muito embaçado É um fogo e londrino É um fogo e londrino maldito Um abraço pro guitar gamer, hein O Fábio Lima Grandioso Morador da cidade de Londres Something has opened Tudo bem Abrimos alguma coisa Que eu não sei nem o que é Na verdade Seguindo aqui Muito ruim a visão, hein Como que eu ponho aqui Não sei Não sei Cadê aquelas papelinhas De lá Sei lá É, sem é muito difícil de descobrir Vou ter que achar isso em algum lugar aqui Seguindo Fogizinho ali, ó Só gás mesmo Opa Aqui tá aberto Please Remember The new code for the doors 4, 2, 5 Muito bem Então, 4, 2, 5 É o que nós vamos ter que salpicar ali No Eu tô ouvindo um barulho assim Tipo uma gota Um negócio assim Ei Caramba, tá muito ruim a visibilidade aqui, isso dificulta, né, isso dificulta muito, muito no nível de 0 a 10, 12, pra vocês terem uma ideia de quanto dificulta. O que que eu peguei aí? Ah, mais pilha pro bagulho, tio. Found the mansion key, ah, chave da mansão, não brinques comigo não, não brinques, não brinques, pera, 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 slender calma, eu vou correr, eu vou correr, papai, mamãe, titia, foram no mato logo fazer porcaria. Ah, 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 seu filho da mãe, ah, me pegou, slender maldito.